E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael de Tio Real Ficcional e hoje temos o Zona Desconforto 3. Pessoal, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre teoria versus prática. Dentro da literatura nós temos vários estilos. Temos o romance, temos o épico, temos o suspense, temos o terror, temos comédia, temos drama, temos fantasia. E cada estilo vai demandar alguns pontos para aquela temática se tornar evidente no livro. Então, por exemplo, no fantasia você encontra cenários épicos, você encontra personagens mitológicos. No de terror você já encontra uma linha psicológica forte, às vezes uma comparação com a realidade. Mas é uma coisa sempre muito tensa. No romance você tem ali uma coisa mais, digamos, apaixonada, mais relativa ao emocional humano. Então cada estilo vai demandar alguns pontos em comum. Isso aí é a teoria. Se você pegar a teoria, é justamente isso que ela diz. Porém, a literatura é uma arte como qualquer outra. E nas artes nós sabemos que nem sempre você deve seguir a teoria. Até porque não existe regra nas artes. Então você pode inovar. Então hoje eu trouxe aqui alguns autores, todos nacionais. E por meio desses autores eu vou demonstrar a vocês que a inovação, quando pensada, quando bem feita, ela pode se tornar uma obra única, tá bom? Ela pode pegar o estilo que ela trabalha e ter algumas nuances específicas da forma que você lê aquele livro e lembra dele pra sempre, porque ele é único. E eu não estou dizendo que a inovação é uma regra, tá bom? Pode inovar ou não pode. Só que tem que ter muito cuidado quando for inovar pra não fazer uma coisa absurda. Nós temos aí autores estrangeiros e também nacionais que tem ali uma linha de raciocínio, tá? Trabalha com aquela linha específica, aquele estilo específico, mas que ele colocou elementos ao ponto de estragar a história. Então tem que ter muito cuidado com a inovação. Entretanto, algumas pessoas são muito bem sucedidas. Eu trouxe aqui hoje quatro autores que souberam muito bem inovar. E aí pra provar que nós temos autores nacionais de qualidade, os quatro autores são nacionais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Fabiabu, com Branca dos Mortos e os Sete Zombies, que é um livro de terror. Portanto, ele segue aquela linha tensa, aquela linha escura do terror. Só que ele coloca elementos, alguns mais sutis que outros, ele coloca elementos que vão chamar a sua atenção pra coisas cômicas. Então, observe, não pode ter coisas cômicas em um livro de terror. Essa é a teoria. Entretanto, o Fabiabu, ele soube colocar muito bem algumas provocações no livro, ao ponto de deixar o livro dele único. Tá? Então, se você quiser conhecer, tá aqui, Branca dos Mortos e os Sete Zombies. Esse aqui não tem resenha no canal. Um segundo autor que eu trago aqui e também indico a vocês, assim como indico o Fabiabu, é o Everaldo Rodrigues, que publicou esse livro aqui, Horário de Verão. Nesse livro aqui, a inovação está na escrita. Se você pegar e observar, os personagens aqui, o diálogo dos personagens, eles foram feitos conforme a idade do personagem. Então, aqui você tem crianças, você encontra palavreado de criança. Então, o Everaldo inovou por meio da escrita aqui, no horário de verão. Ok? Um outro autor que inovou também, eu já gravei resenha, mas não soltei ainda. Se você estiver assistindo esse vídeo depois que eu soltei, o link vai estar acima. Que é o autor César Bravo. Tá? Ele fez aqui o Ultra Carne. Esse autor aqui, ele trabalha também com o terror. Ainda que ele tenha essa linha tensa, o César Bravo, ele soube muito bem colocar alguns pontos que provocam você a criticar a sociedade que você vive. Então, você tem aqui uma certa, digamos, provocação quanto à corrupção dos homens, provocação quanto à corrupção da igreja. Você encontra críticas sociais de leve, mas tem. Então, aqui é um trabalho que, além de ser de terror e ser muito bom, ele vai chamar sua atenção para várias coisas. Para mim, isso é fantástico. Um autor que consegue sair do óbvio e colocar elementos no seu texto. Elementos que não condizem com a temática, que é terror. Quando isso é bem feito, para mim, é o nível máximo que uma pessoa pode chegar. Um outro autor nacional, esse aqui é lançamento também, que é do Rafael Montes, Jantar Secreto. Aqui você tem um suspense. Esse eu já fiz resenha, vou deixar o link acima. O Rafael Montes, aqui nesse livro, ele soube muito bem colocar alírios cômicos, colocar provocações em um livro de suspense. Isso, em tese, não caberia aqui, mas coube muito bem. Então, pessoal, são quatro livros de quatro autores e de quatro editoras diferentes. Você tem aqui Flávia Abu, Branca dos Mortos e Sete Zumbis, da editora Globo. Você tem aqui Everaldo Rodrigues, Horário de Verão, do Clube de Autores. Você tem aqui César Bravo, com Ultra Carne, da Nardside Books. E você tem aqui o Jantar Secreto, do Rafael Montes, pela Companhia das Letras. São quatro autores nacionais que souberam muito bem inovar e fazer um texto único. Lembrando que inovação não é sinônimo de sucesso. Tem muita gente que inova e não faz sucesso. Faz destruir a sua obra. Então, tem que ter muito cuidado com a inovação também. Certo? Mas fica a dica aí hoje, aqui nesse Zona de Desconforto. Leiam mais autores que saem do óbvio. Que saem da linha clássica, do estilo que vocês leem. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse Zona de Desconforto. Esse vídeo aqui é para, digamos, provocar vocês a ler outras coisas. Ler também nacionais. Vamos dar apoio à literatura nacional. Ela é muito boa. Vou deixar o link para a compra dos quatro livros no box de informações. Comprem. Vamos dar apoio à literatura nacional. Nós temos muita gente boa por aí. Certo? Curta o canal. Inscreva-se. Mande um e-mail para realxficcional.gmail.com Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Fui. 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 E aí